...desenrola-se ao término da Segunda Guerra Mundial. Crianças Adotadas. A história de uma mãe. Salte tanto! Vamos pra casa! O cara ligou com a roça Debaixo de uma sacada Vamos lá! Bolsa com o carrinho! Quando nós chegarmos em casa, vamos fazer um lanche bem gostoso. Cuidado, Tom Júnior! Vamos passar por um caminho um tanto perigoso. Preste atenção pra não cair. Homem, muito cuidado, hein? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem! Mamãe, olha as flores bonitas que eu achei! Eu também! Vocês vão se perder por aí, hein? Obrigada! Tem um perfume... Sente! Deixa como é bom! Olha! Seria bom se tivesse alguma dessas lá no quintal. É mesmo! Podemos levar uma muda. É. Meus parabéns! Você joga muito bem! Vou jogar e fazer um pedido. Mãe! Ah, eu também sei fazer! Ah! Uma distribuição, Warner Brothers Televisão. Versão brasileira, Herbert Richards. Atirei o pau do Gatotô, mas o Gatotô não morreu. Eu, 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 tô uma chica-ca. Te mirou, você... Eu, 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 eu... É, eu, 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 eu vou... Pra casa agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Pra casa agora eu vou, chega. Cuidado. Isso, pega o paro sem carrinho, tira o pacote. Isso, cuidado, cuidado com a escada. Isso. Já que você está de pé, vai até o congelador e me traz outra cerveja.